Olá, você que vai fazer a prova aí, né? Já tá perto do CREES, Rio de Janeiro. É, faz um tempo que eu não trazia nada pra vocês aqui, né? Mas eu consegui fazer umas questões, então vamos lá para o material. Tem um material especial de revisão pra prova, tá, pessoal? Está disponível aqui através do link do WhatsApp. Fala comigo que eu passo os valores pra vocês, tá? Valor acessível pra todo mundo, muito baratinho, tá? Valor promocional de últimas semanas pra prova e vamos lá para as questões, tá? Lembrando que todas essas questões aqui, pessoal, você encontra também no material, essa e outras inéditas, tá? Então, você não vai estar com o material apenas dos vídeos, não, tá? Material de questões inéditas, todas elas com gabaritos comentados, fechou? Vamos lá para as questões, simbora. Já deixa o like, se inscreve no canal e vamos simbora. Questão 10, né? O conselho pleno do CREES 7 na região compõe-se de 9 membros efetivos e 9 suplentes, assim constituídos, exceto. Então, vamos lá. Vem aqui a Constituição, né? E marcar o errado. Letra A. Presidente e vice-presidente. B. Primeiro, segundo e terceiro secretário. C. Primeiro e segundo tesoureiro. D. Três membros efetivos do conselho fiscal. E letra E. 9 membros suplentes. Então, tá aí. Pausa o vídeo, responda a questão e volta pra conferir, tá ok? E aí, pessoal? Já marcou o gabarito? Se marcou errado na letra B, acertou, tá? Letra B aqui é o nosso gabarito errado, tá ok? Vamos lá. Próxima questão de hoje. Vamos embora. Assim. Para efeito de deliberação de atos oficiais, previsto como competência do conselho pleno e, em especial, de julgamento de processos disciplinares éticos, recursos pedidos de reconsideração e que envolvam direitos e obrigações de terceiros, o conselho só poderá deliberar com a presença... Vamos preencher, né? E. Decidirá por maioria de vós dos presentes. Preenche corretamente a lacuna. Vamos lá. Com a presença mínima de 4 e máximo de 8 membros. B. Mínima de 6 e máxima de 9. C. Mínima de 8 e máxima de 10. Ou letra D. Mínimo de 10 e máxima de 12. Pausa o vídeo, responda com atenção e vamos lá conferir. Pessoal, e aí? Já pegou a canetinha? Vamos lá pegar a caneta aqui, tá? O gabarito da questão, pessoal, está na letra B, tá? Mínimo de 6 e máximo de 9 membros, tá? Aqui é o gabarito, ok? Mínimo de 6 e máximo de 9 membros, ok? Fechou? Tranquilinho? Próxima questão, tá? Vamos lá. O Conselho Pleno do CREI, 7ª Região, reanuncia a, vamos lá, 1. Ordinariamente a cada 6 meses, em data a ser estabelecida pela diretoria. 2. Extraordinariamente sempre que convocado pelo presidente ou por solicitação da maioria simples de seus membros. Quais estão corretas, pessoal? Letra A. 1 e 2. B. Uma apenas. C. Dois apenas. Ou D. Nenhuma. Pós o vídeo, responda com atenção e volta para conferir. E aí, turma, já marcou o gabarito? Chegou até aqui no vídeo, pessoal. Não se inscreveu ainda. Inscreva-se no canal, tá? Me deixou debater. 3 mil inscritos aqui para o final do ano. E aí, filme forte aí. Eu me entendo no canal cada vez mais. E vamos botar esse canal para o Brasil todo, tá? Vamos lá. Bora. Então, marcou a letra D? Acertou, tá? Gabarito aqui é a letra D. Está aí na tela para vocês verem o erro, tá? Corrigir. E vamos adiante, ok? Vamos aqui. Questão 13. Leia as alternativas e marque a incorreta. Letra A. As convocações deverão ser feitas por escrito com antecedência mínima de 10 dias, salvo em caso de urgência. B. O ato da convocação constará sempre de pauta a data, local e hora da reunião. Letra C. Diretoria reunir-se-á quinzenalmente. Ou D. O conselho fiscal será composto por seis membros efetivos. Então, tá aí. Pós o vídeo agora, respondendo e volta para conferir, tá? E aí, turma, já marcou o gabarito? Vamos lá. Acertou aqui, né? Marcou a letra D, pessoal? Acertou, tá? Já sim. Parágrafo primeiro. Perdão. As convocações deverão ser feitas por escrito com antecedência mínima de 10 dias, salvo em caso de urgência, tá? Uma questão que eu tirei errada. Errada a letra D. Parágrafo segundo. No ato da convocação, constará sempre de pauta a data, local e hora da reunião. E o parágrafo 1 dizia A diretoria reunir se a quinzena aumenta, certo? E o artigo 15º diz o seguinte O conselho fiscal será composto por três membros efetivos, tá? E não seis. São três membros efetivos. Vamos lá. Décima quarta questão de hoje. Vamos embora. Penuto, né? O conselho fiscal reunir se a ordinariamente na primeira quinzena de cada mês e extraordinariamente sempre que necessário. Pausa o vídeo. Vamos lá, tá? Deixa eu falar um pouco rápido, né? Vou tentar melhorar aí a leitura, tá? Perdão aí a vocês, tá bem? E aí, pessoal, décima quarta questão. Certo ou errado? Está correto, pessoal, tá? Podemos conferir no parágrafo primeiro que diz o conselho fiscal reunir se a ordinariamente na primeira quinzena de cada mês e extraordinariamente sempre que necessário. Quero que essas motos aqui vão... Só o Cristo. Chegamos para a última questão de hoje. Vamos lá. Leia os itens e marque o errado. Letra A. O conselho fiscal dobrará por maioria de votos, assegurando-se sempre o direito de declaração de voto. Letra B. O encontro CREI seccionais compôs-se dos membros efetivos e suplentes do CREI sétima região e das seccionais sob suas jurisdições. Jurisdição, né? C. O encontro CREI seccionais será convocado ordinariamente cinco vezes ao ano e extraordinariamente sempre que necessário mediante convocação do conselho pleno do CREI. Letra D. Em caso de não convocação pelo conselho pleno do CREI sétima região, o encontro poderá ser convocado extraordinariamente por solicitação da seccional. Tá? Pausa o vídeo. Vamos finalizar aqui o caderno. Bora? Vamos lá. E aí, pessoal, vou pegar a caneta aqui para a gente marcar o gabarito e ficar aqui, né? Para não atrapalhar ninguém. E aí, se a pessoa chegou até aqui, não se inscreveu ainda, inscreva-se no canal, pessoal. Deixa o likezão, tá? Tem indicação de concurso aí que eu trago material. Deixa um comentário, tá? E aí, saí. Vamos lá. Finalizar o caderno com a letra C. Ok? O errado aqui está na letra C. Porque o parágrafo primeiro diz o seguinte. O encontro CREI seccionais será convocado ordinariamente duas vezes ao ano e extraordinariamente quando necessário mediante convocação do conselho pleno do CREI. É isso aí, turma do CREI. Quem é material de revisão para a prova? Entre contato comigo pelo WhatsApp, tá? O link está na descrição do vídeo. Mas qualquer coisa está aqui no número, tá? Para vocês. Aqui. É isso aqui, tá? Vai ter um link também na descrição, tá? Vai direto com o WhatsApp, fechou? Então, um abraço a todo mundo, bons estudos e tchau!